A minha pesquisa analisa a pertinência das políticas brasileiras de inovação para a energia eólica, que teve início no Brasil com o programa de incentivo às fundas alternativas implementado em 2004. Como que eu fiz essa análise? Eu fiz uma ampla análise das políticas internacionais de inovação a energia eólica, utilizando os países líderes nessa fonte de energia como base. Quais são esses países? Dinamarca, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Índia e China. Com destaque para a Índia e China, que são países em desenvolvimento que desenvolveram um amplo processo de aprendizado tecnológico nessas fontes alternativas de energia. As minhas questões de pesquisa foram principalmente quais são as lacunas da política brasileira em energia eólica e se o Brasil poderia ter seguido por um outro caminho pensando no desenvolvimento de uma indústria local e também na execução de um amplo processo de aprendizado tecnológico. Como principais conclusões, para o caso brasileiro, eu encontrei que o Brasil focou principalmente no desenvolvimento de um mercado local para geração de energia eólica, mas não priorizou o desenvolvimento da tecnologia. Na época que o Brasil iniciou sua política, havia janelas de oportunidades no mundo para se aprender e se fazer essa tecnologia localmente e isso não foi priorizado na política nacional. A política industrial foi, de certa forma, contemplada ao se pensar numa exigência de nacionalização dos equipamentos, mas essa política focou essencialmente na busca da atração de empresas multinacionais, não pensando no desenvolvimento de uma empresa local. Banco da Monterrey Obrigado.